Música Meu nome é Gustavo Machado Eu nasci no Rio, sou carioca Nasci numa maternidade na Praça Sãs Pena, na Tijuca Depois eu morei na Califórnia durante um ano Desde muito novo eu sempre gostei de desenhar Sempre curti, sempre tive isso presente na minha vida Estudei no colégio aos seis anos, chama Eden, Escola Dinâmica do Ensino Moderno Onde eles valorizavam muito esse processo criativo da criança Então isso foi uma coisa que contribuiu muito para todo o meu processo criativo Depois eu utilizar ele no meu trabalho, no meu dia a dia Depois eu tive uma infância característica da Tijuca Na rua, jogando bola Eu acho que isso influenciou muito o meu trabalho Porque eu sempre estava na rua E a rua sempre teve muito presente na minha vida Uma infância muito bacana, muito rica Consegui aproveitar isso Apesar da minha idade, estou com 30 anos Eu acho que isso é muito rico depois para o processo criativo A criança não tinha muito limite de prédio, de grade, de medo Não tive isso Então isso ajudou muito na minha formação Tive uma adolescência muito bacana também Porque eu comecei a pegar onda Então eu tive essa coisa também da praia Sempre tive muita praia presente na minha vida Então eu acho que isso refletiu depois do meu trabalho Eu tenho essa influência da praia, do Rio de Janeiro Eu tenho a coisa do Carioca Surfo desde os 9 anos de idade Então eu tive sempre esses dois lados O asfalto, a rua e a praia